Olá, tutor! Boa noite! Tudo bem? Vamos lá começar a nossa live mais maravilhosa do mundo, a live que eu mais gosto de todas, que é o quadro Papo com o tutor Classe A. E a nossa tutora já tá aqui a postos. Sejam bem-vindos, tutores! Oi, Dani, oi, Nívia, oi, Drica, oi, Andréia, tudo bem? Oi, Diene, Verônica, seja bem-vinda, Rafaela, Mariles, tudo bem? Olha, outra Dani, tem várias Dunes hoje aqui. Sejam bem-vindos, tutores! Oi, Catarina, tudo bem, querida? Vocês vão ver uns alunos aqui também hoje, viu? Eles sempre estão por aqui, galera, falando, confirmando umas coisas aí. Vai ser um papo bem legal, bem descontraído. Quem não conhece o papo com o tutor Classe A? É um quadro que eu faço pra entrevistar os meus alunos maravilhosos que alcançaram o controle. O que é isso, Thaís? É quando eles sabem como lidar com crises, eles não têm mais esse desespero todo que é o tutor que tá aqui do lado de fora, não capacitado, e eles entendem como o diagnóstico próprio animal. O tutor Classe A chega nesse patamar. E a gente vai conhecer um pouco a história de vários deles ao longo dessa semana, hoje a história é da Dani, a mãe do Chico, e ela vai contar pra vocês, enfim. E tudo isso, galera, é pra aquela galera, pra aqueles tutores que são meio São Tomé, sabe? Se você é um São Tomé que só acredita vendo, ou se você conhece um São Tomé, envia essa live pra esse tutor, curte bastante, chuva de corações aí, pra o Estado entender que esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo inspirador, é um conteúdo que dá esperança de novo pro tutor, pra ver que é possível, não é balela, isso que eu falo, que dá pra controlar sem remédio nenhum, e ninguém melhor do que o próprio tutor que trilhou a sua jornada pra contar isso pra vocês, não eu, né? Apesar de eu já ter trilhado muitas e muitas e muitas e muitas vezes essa estrada ajudando o tutor Isair e Vi. E eu quero fazer isso por você, inclusive estamos com as inscrições abertas pro programa de treinamento. Tá bom, galera? Então, sem mais delongas, vou chamar Dona Dani ao vivo aqui pra ela contar pra vocês como é que foi essa jornada, o seu Chico, um meio poodle, meio não sei que raça, ele tem umas raças misturadinhas aí. Olá! Boa noite, Dani! Tudo bem, meu bem? Tá me ouvindo bem? Perfeito! Você está me ouvindo? Não, estou. É porque o fone não funcionou, mas está ótimo, assim está ótimo. E aí, tudo bem? Eu estou bem, estou bem. Cadê Chiquinho? Chiquinho está lá, assistindo televisão. Ah, tá bom, foi mal. E assim, agora ele anda muito independente, está muito largado de mim, estou até desacostumada. Que bom, né? Era uma ansiedade tão grande antes, né, Dani? Um grude, enfim, mas um grude meu também, né? Tem muito a minha dependência dele, assim. Sou muito, o Chico está do lado do meu braço. É um bom moizinho. Sou verdade. Mas ele está contigo há muito tempo, né? Já que você liou jornada junto contigo. Conta um pouco da jornada de vocês, Dani, como é que era com o Chico. Primeira pergunta. Primeiro, calma. Já me esqueci da pergunta. Você está sem medicar o Chico? Chico, não toma mais remédio? Tem um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês que o Chico não medica? Isso. Porque aquela situação que eu dividi lá na comunidade, né? Sim. Enfim, vou contar. Eu acabei medicando ele, mas não durou muito tempo, não. Aí eu parei e aí deu um mês. Gente, essa situação que aconteceu com a Dani, é uma situação que a gente explica dentro do curso, porque ninguém faz nada lá só por fazer, não é? No achismo. Existe todo um critério. Quando há necessidade de intervenção do veterinário que acompanha esse animal, existe tudo isso. Essa orientação produtora como lhe dá. Mas o fato é que medicação é uma opção da opção, né? Ela não é mais obrigação hoje em dia. É. E aí a situação foi. O Chico tem, vai fazer cinco anos agora, esse mês. E a única coisa que eu tive com ele desde pequenininho era uma lambedura na pata e o Tite. Sim. Mas um Tite muito suave, mas que sempre foi recorrente. Só que eu nunca fui, nunca ouvi falar de cachorro ser alérgico nos quatro primeiros anos, assim, do Chico. Nunca ouvi falar. Até brinco com os meus amigos quando eu conto, eu falo assim, se eu soubesse antes, eu falaria mais e o algoritmo do Instagram teria me mostrado, teria te mostrado pra mim antes. Eu só fui a descobrir depois. Agora, né? Tipo assim, eu descobri de verdade, verdadeira, mesmo em novembro do ano passado. Antes disso, eu não sonhava que existia alergia em cachorro. E aí, a gente sempre tratou as otites, tudo bem. O diagnóstico que eu tive pra lambedura na pata era porque ele era ansioso. E eu fazia o que eu podia, né? O Chico, somos só nós dois, né? A minha vida é muito corrida, eu fiz duas faculdades. Então, tipo assim, o Chico sempre ficou o dia inteiro sozinho. Então, ele nunca foi um cachorro de comer, por exemplo, no potinho de ração. Eu sempre fiz alguma coisa pra ele ficar entretido, né? Então, eu sempre distribuí a ração dele pela casa pra ele dar uma de bicho mesmo e começar a buscar a comida dele. Então, eu sempre tentei fazer da melhor forma pra ele ficar entretido durante o dia. E tudo maravilhoso. Me mudei pra esse apartamento que eu tô morando aqui. Tá dando um ano agora. E aí, eu vi que as coisas começaram a dar uma piorada, sabe? Ele começou a ficar... Eu percebi umas coisas diferentes. Um motite um pouco pior. Comecei a reparar que a pele dele tava mais descamada. Só que, quando a gente tinha muito otite e a patinha dele ficava muito inchada, o remédio era sempre o shampoo com clorexidina. Né? Aquele clorexidina. Sim. Então, o Chico seguiu tomando banho com esse shampoo, deve ter uns... Deve ter ficado uns dois anos. Caramba! Não, por isso que eu tô falando. Se eu soubesse antes, meu Deus do céu, como é que eu teria agido de forma diferente, sabe? Ele tomava banho antes de 20 em 20 dias, de mês em mês. Dependia, né? Até da tosa dele mesmo, que ele é bem peludinho. Mas sempre com esse remédio. E esse shampoo, que nunca soube na vida, que era medicamentoso. Eu fui descobrir. Só no fim do ano passado também. Era tu que dava banho ali ou ele tomava banho no pet? No pet. Ah, por isso que eu não sabia. Se tu tivesse dando banho ali, tu ia sentir na tua mão o que ele ressecava. E eu ia ver a diferença, justamente. E aí eu fiquei... A questão toda que eu percebi disso, dele ser alérgico, é a desinformação, o tanto que ela é prejudicial, sabe? A gente vai fazendo as coisas sem ter noção do que que tá causando. E aí, provavelmente, esses dois banhos aí foi o que chegou a pele dele no limite do limite. E aí veio aquele excesso de vacinação, que quando eu mudei pra cá, eu mudei pra um pet shop novo, um veterinário novo. E aí ele já veio com vacina disso, vacina daquilo, remédio disso, remédio daquilo. E eu fui dando. Eu tenho plano de saúde pra ele, então, que vão me mandando fazer, eu vou fazendo. E aí depois da terceira... Você tá mandando, né? É, depois da terceira dose da vacina de leixe, aí a casa caiu. É, ela pesa muito. Ela pesa muito. As púlsulas vinham espinhas e elas eclodiam. Só que elas eclodiam, assim, verde, amarela. Sabe? Muito pus. E úmido. E aí começou a hiperpigmentação, assim, na parte ventral dele, inteira. Ele sempre foi aquela coisinha fofinha da pelinha branca. Ele ficou preto. Todo preto. E úmido o tempo inteiro. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Quando eu fui levar ele no veterinário, ele não me deu, ainda assim, o diagnóstico de, ah, ele pode ser alérgico, atópico. Sim. Por ele não ser um dermatologista, ele poderia ter, sei lá, pelo menos me direcionado nesse sentido. Também não teve. A única coisa foi, não vamos dar... Tava na época dele fazer os reforços de vacina dele, da múltipla. Sim. Múltipla, ele ia tomar giardia também. Ia tomar... Em novembro era sempre quando ele tomava aquela bomba. Sim. E aí deixou de tomar a múltipla, que era uma das que não pode ficar sem tomar, né? Mas não podia tomar porque ele tava com a pele muito ruim. E aí ele me mandou continuar com o shampoo. E aí me passou spray de clorexidina. e um outro lá que eu esqueci. Hoje, que eu sei o que isso significa, eu faço ideia do caos que virou a pele dele, né? Com excesso de coisas que arrancavam toda a proteção da pele dele. E outra, nem sabia se era fungo pra dar esse tipo de tratamento, sabe? E aí, isso foi uma coisa que eu descobri depois. Aí, muito futucando na vida, encontrei você. E aí eu já fiquei... Imagina como o mundo tava frustrada com isso. Não, sabe por quê? Porque eu não uso medicação. Eu não tomo remédio pra nada. Eu uso óleo essencial pra tudo na minha vida. Já tem quase dois anos. Então, assim, hipocrisia da minha parte, socar medicação no meu cachorro quando eu não faço isso comigo. Porque eu não quero isso pra mim. Como é que eu vou fazer isso com ele? Aí, quando eu encontrei, eu falei, meu Deus do céu, salvação da minha vida. E aí fui consumir seu conteúdo loucamente. Só que eu sou muito riqueira, né? Então, eu fui pegando tudo, assistindo o vídeo no 2X lá e anotando tudo, anotando tudo. E fiz a feira no Mercado Central aqui. Comprei 800 mil chás, fiz a feira na Briou, fiz a feira na Lerlé. Só que a gente fica, né? Meu Deus do céu! Voando a cegas. Se eu te mostrar o estoque que tem em casa, você não acredita. Tem pro resto dos próximos dois anos pra gente fazer protocolo. pro resto da vida. Pelo menos tem pro remédio. Pelo menos. Não, não, e aqui em casa tinha, né? até um, até agora, deve ter aí ainda. Enfim, quando virou o ano, eu, mesmo usando as coisas que eu tinha pegado nos seus vídeos, ainda assim, a coisa tava escalando. Porque, é, eu comecei a enclausurar ele, fazendo ele deixar de ser cachorro. Não saia com ele na rua mais, direito, é, comecei a botar roupa, colar e tudo mais. E aí, fui estressando a cabeça do cachorro dez mil vezes mais. Caramba! E, aí, começou a situação de assim, tô ali o tempo inteiro de olho nele, eu dei uma distraídazinha, ele começou a se automutilar. E aí, que foi o caos. O caos foi em fevereiro. É, a cabeça dele ficou tão ruim, e a minha, consequentemente, também estava muito ruim, porque eu não sabia o que fazer. Ele começou a arrancar tudo, as duas pernas, o rabo, até que me segurasse, senão eu choro, porque foi uma das piores situações que eu vivi com ele na vida. Era, como ele fez, eu vou trabalhar, ele fica aí sozinho, eu comecei a enfaixar ele. Ele ficava igual uma múmia, porque eu tentava fazer com que ele não se automutilasse. não adiantava de nada, ele rasgava tudo, eu chegava aqui, estava um caos, estava tudo ensanguentado, e ele aqui, assim, com a carinha no meio das patas, sabe, aquela coisa, tipo assim, estou em desespero. Deus do céu. E aí, eu tentando dar banho, comprei o recover da Lelés, que eu vi que era para essas situações de feridas abertas. ele urrava de dor, dava berros, assim, desesperadores. E eu não conseguia concluir o banho. E aí, os meus vizinhos começaram a comentar sobre isso, né? Então, aí já começou a bater um desespero, falei, meu Deus, esse povo vai me denunciar. Não sei, comecei a criar uma paranoia. Aí, não quis também, ele já tinha ido numa dermatologista e tal, que meu namorado tinha levado para mim. Ela falou que era alergia e só que isso foi antes do caos, né? Ela deu o corticoide, deu o apocoel. O corticoide ajudou, tipo assim, antes de fevereiro, tirou ele da crise, o apocoel, não, nem tanto, né? Ele ia tomando, foi passando, acho que o efeito do corticoide, o apocoel não fez muita diferença. E aí, quando voltou, citou o pointe nele, que também não fez diferença alguma. E passamos assim, janeiro inteiro, janeiro e um pouquinho de fevereiro, o apocoel. Aí, quando acabou os 40 dias que ela tinha pedido para dar, foi que aí, eu nem sonhava que existia também efeito rebote. Espera aí que o Cris chegou. Terminou o programa dele. para a TV dele lá. Como, eu não sabia que existia também efeito rebote, não sabia que existia desmame, né? Então, as coisas não foram feitas da forma correta. Então, o efeito rebote de fevereiro foi o que causou esse caos. Essa coisa... E aí, eu entrei no programa e o que eu fiz? No desespero, eu consumi o conteúdo que foi todo liberado na velocidade da luz. Tanto que, se você reparar, eu não fiz nenhuma das tarefas, porque eu só queria engolir e resolver. só que eu não tinha entendido que o problema era a minha cabeça e a cabeça dele. Eu não tinha entendido tanto que o gatilho psicológico é relevante. Doutora de Deus, quando isso entrou na minha cabeça, que eu comecei a cuidar da cabeça dele, que eu comecei a cuidar da minha, principalmente, né? O que é isso? Aí, eu até assim, abrimei o corpo. outro ser humano. Aí... A tríade pra ti fez muito sentido, então. Muito, muito. Mas é porque a gente pensa que cuidar da parte psicológica do cachorro é mantê-lo como um animal, né? Se fazer enriquecimento ambiental e tudo. Mas é além. É igual o que eu faço pra minha vida mesmo, de cuidar das minhas vibrações e tudo mais. Pra ele, é a mesma coisa. E é igual essa troca, nossa. Ele não entende nada que eu falo, mas ele sabe tudo que tá acontecendo. Então, eu desesperada, eu ia fazer o que com ele? Desesperá-lo mais ainda. E foi o que aconteceu. Efeito rebote, o efeito rebote é o maior vilão pro tutor medicar. É aquele momento da abstinência, que o cara não consegue, ele não tem tempo nem de pensar. Meu Deus, olha o que ele tá fazendo, o que que eu vou fazer? O que que eu sei fazer? Medicar. Se ainda tem grana, leva no veterinário, se a grana já morreu, faz automedicação. E aí vai até onde aguenta, até onde dá, até onde não dá um problema maior. O efeito rebote, é por isso que ele vem logo no módulo zero. Porque eu sei que é, assim, a parte mais tensa do tutor. Tem muito tutor que traz resultado pra mim aqui, que nem tu fizeste. Maratona, tudo no YouTube vinha com vários resultados. Então, o que que eu comecei a perceber? Esses tutores, eles já estavam uma parte do tempo bem distante de medicação. Eles não estavam tirando da medicação e entrando com a terapia natural. Eles já estavam há um tempo sem medicar e estavam tentando com a terapia natural. Então, eles meio que forçaram o efeito reverso. Mas o tutor que tá medicando e tira do nada e mete o método, fica um pouco a quê, né? O que que eu vou fazer agora? Mas por que tanta intensidade? E eu acho que o psicológico abalado, ele cega, né? Acho que é isso. A ansiedade, ela acaba cegando. Ele cega. Porque como ficou nesse caos aí, ele, obviamente, ele não dormia, né? Ele passava a noite inteira, eu sentada. Eu ficava sentada segurando ele. a luz acesa e tudo. Desesperada pra não deixar ele... Eu até acho que compartilhei umas fotos com vocês, assim... Sim, eu vi da patinha mutilada. Muito, muito... Exatamente. Gente, em carne viva. Eu não trouxe as fotos porque eu não queria assustar ninguém, mas estava muito feio. É conteúdo... Aquele que o Instagram jogou na foto. É, esse mesmo. Eram negócios bem intensos. Eu até falei nos stories, né? Aquela cartinha que tu me mandaste foi o que mais me chamou a atenção. Além das trocas, o valor investido, a tua eureca, né? A eureca que você teve quando descobriu a mudança de estratégia. Mas o que mais me chamou a atenção foi tu falar que parecia mesmo um cenário de filme de terror. E é... Eu imagino isso porque eu já vi isso acontecer. É horrível. Não com a Lala, graças a Deus, com a minha véia, nunca aconteceu, mas com o meu bulldog eu tive um filme de terror. Não, é porque eu coloquei, eu passei a colocar um lençol no sofá por suspeitas de ácaro, enfim. Eu, né, fui tentar amenizar o ambiente. E, às vezes, era um lençol branco. Eu chegava aqui, na hora você já bate o olho, você vê aquela situação, se você não tiver com a cabeça alinhada, você surta na hora. E era o que aconteceu comigo. E aí, chegamos num ponto que ele mal conseguia andar de tão prejudicar o que estavam as patas dele. Então, tipo assim, ele não conseguia andar porque as patas dele embaixo estavam todas machucadas, ele não conseguia sentar porque a parte, tipo, do bumbuzinho dele estava toda ferida. Ele ficava sem lugar, ficava rodando, rodando, e eu tentando de tudo quanto é jeito amenizar e não conseguia. Aí comecei a chorar, 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 copiosamente. Ele vinha lambendo minhas lágrimas, assim. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, eu fui e falei assim, vou procurar. Eu estava acompanhando a comunidade, todo mundo falando assim, ah, o veste do coração, o veste do coração. Eu falei, será que eu posso ter um veste do coração? Aí fui testar com a dermatologista que ele tinha ido, mas eu não a conhecia, o que ele levou foi o meu namorado. E aí, eu pedi para ela para fazer uma chamada de vídeo, fiz. E foi o que eu tinha suspeitado que ia acontecer. Como eu já estava muito tensa dessa situação dos meus vizinhos, assim, eu fiquei morrendo de medo de ser denunciada de verdade, por maus tratos. Sim, as pessoas não compreendem esse tipo de situação. E aí, quando eu fiz a consulta com ela, assim, online, foi o que eu imaginei. Ela não me apoiou nessa situação. Eu falei com ela, esse doutor, eu queria fazer exames, eu queria ver como é que ele está, né? Tipo, por dentro. Eu quero saber se eu tenho que dar vermífago, porque eu não queria ficar naquela coisa do vermífago, eu preferia fazer o teste. Eu tenho plano de saúde para ele, por que eu não posso ir lá de 20 dias fazer o teste, né? Fazer uma coisa com certeza, né? É. E também reduzir a quantidade de coisa que eu vou ficar colocando nele. Vem, irmão. Ele quer mostrar a linda carinha dele aqui. Olá, Chico. Boa noite, querido. Boa noite. Tudo bem com você? Você está me vendo? Você está me ouvindo? Aí, ela falou, não tem jeito. E eu estava muito fragilizada, né? Eu já estava seis dias sem dormir, e fiz a consulta com ela em prantos. E ela falou comigo, isso que você está querendo fazer não funciona e para tirar ele da crise só com corticóide mesmo. Eu falei, doutora, eu não quero, não quero, eu sei o que corticóide faz, sei o que corticóide faz com a gente. É um pequerruxo, ele tem 11 quilos, ele é um bebê. Não quero. Ela falou que não tinha jeito, não tinha jeito. E aí, perguntou, você tem o remédio aí? E eu tenho um milhão de coisas aqui em casa. Sempre sobra o resto das coisas, né? E aí? Peraí que a mamãe aguenta não. Aí, eu falei, tenho. Ela falou, dá meio comprimento para ele. E eles vão dormir em paz e tal, eu fui bem. Aí eu dormi. Quando eu acordei no outro dia, eu já acordei assim, não acredito que eu fiz isso comigo e com ele. Já tratei de desmamar na hora, acho que foi mais quatro dias assim, reduzindo a dose e parei. Só que eu... Só que eu, nesse desmame, eu me dediquei a 0,1 e 2. Voltei lá no comecinho do curso e fui fazendo com calma, sem pressa. E tratei de fazer um detox, um desmame, supimpa. Decente. Na paz de Cristo. E passei a dedicar muito mais às questões psicológicas dele. Então, aqui em casa, eu já sempre fiz cromoterapia, aromoterapia, não conhecia as frequências, conheci também, passei a usar. E aí, assim, acho que com uma semana, a gente estava num clima aqui em casa, assim, de paz. Eu falava, aqui em casa, não ia entrar ninguém triste, da porta para dentro, é todo mundo feliz. se você está com um problema, lide do lado de fora, porque o meu cachorro vai entender tudo e ele só quer gente feliz. E aí, virou uma coisa, assim, inexplicável numa fração de tempo. Eu sou muito imediatista, mas eu achei que foi rápido. Eu achei que foi rápido. Uma semana, dez dias, para sair do caos que a gente estava ali, ficar sem medicação. Nos dez primeiros dias, quando aconteceu da outra vez que eu tirei a medicação, foi um inferno. Era muito, muita infecção, muito... Depois dizem que eles não falam. Falam sim. Não falam, não. E aí, muita infecção, aquele cheirinho azedinho. E como eu fiz dessa vez, e eu já tinha mais ou menos noção do que funcionava para ele, dos caseirinhos, eu fui criando um protocolo mirradinho, sabe? Sim. O simples te surpreendeu. Sossego. Ele segue tendo as pústulas e tudo mais, mas a gente não tem aquele processo de a pústula apareceu, e aí ela inflama, infecciona, e depois ela some e aparece em outro lugar. Não, ela aparece, dá dois dias e ela some. Então a gente não tem processo de inflamação, infecção mais. Hoje, eu estou num ponto que eu estou assim, chique, que eu estou podendo dar uma realinhada no meu protocolo, porque eu acho ele um pouco extenso. Como eu tenho muita coisa, eu soquei muita coisa. Então eu faço um skincare nele com dez produtos. Caramba! Quanto a gente atingiu? Muita coisa. Como a gente atingiu uma situação assim, estável, né? Eu hoje estou fazendo testes, tirando um a um para ver o que é realmente relevante para aqueles que querem dele e o que não é. Ontem eu tirei um, por exemplo, já vi assim, esse, esse, eu não posso tirar de jeito nenhum, já voltei com ele hoje porque eu vi que já deu uma piorada. Mas assim, doutora de Deus, paz, paz, não consigo explicar. Ele dorme tão bem que ele ronca. Ai, meu Deus. que ele dorme direito sobre ele. É tão bom isso. Isso não me dá na vida. Tão bom. Mas ele dorme tão bem que ele ronca. Depois do banho, então, hein, Dani? Nossa senhora. Hoje é tu que dá o banho ou tu está treinando? Não, eu ensinei... Uma amiga minha tem um pet shop aqui perto. Eu fui lá um dia com ela e falei, ó, Vitória, desse jeito, assim, esse assado, mas é só quando eu preciso que ela tose ele, né? Porque ele é bem peludo e aí fica difícil de fazer quando ele está muito peludo. Mas eu dou banho aqui duas vezes por semana e ele detesta o banho, mas tem problema não que depois ele ama. A partir de secar, ele ama. Então, antes de acontecer, aqueles 20 minutos de banho ali, ele fica murcho, mas depois passa. Ai, mas é bom demais porque é um murcho de relaxado, né? Mas um murcho de ar. Mas ele sabe que é bom. Porque quando ele não quer mesmo fazer alguma coisa, ele foge, vai para debaixo de uma cama, vai para debaixo de uma mesa, não. Ele dá aquela murchadinha na orelha, mas ele vai andando assim, sabe? Tipo, eu sei... Ele faz um doce. Ele faz um doce. Ele é super dramático, a seriana igual eu. É um drama puro. Drama puro. Ai, cara, eles são muita gente. Não tem gente. Não, não é. Não, eu estou muito feliz, Dani, por ti. É um relato muito forte. E é um relato assim que eu acho que encaixou muito bem para quem está assistindo a gente. Que vê que a realidade ela não é um parque de diversões, né? Não. A gente tem uma situação para entender, a dificuldade está em entender o que nós vivemos, o que nós fizemos, né? É a desconstrução do que era para a construção da mentalidade tutor. a Dani acelerada, a Dani que assiste na velocidade duas vezes para fazer mais rápido. Imediata. Teve que voltar. Não tem jeito, né? Teve que voltar. Com certeza tu viu alguma coisa que passou batida. Ou até arrisco dizer que isso acontece muito. Quando tu assistir de novo tu vai ver uma coisa que agora faz sentido e antes não fazia sentido. É que eu não presto atenção. Com certeza. Com certeza. Isso acontece muito. É igual eu te falei. Quando a gente está no meu caso eram duas situações. A desinformação que é perigosa, né? A desinformação nesse caso de um cachorro ela é perigosa. A gente não tem noção do que a gente faz. E o desalinhamento, né? A pessoa quando ela não está com a cabeça no prumo ela sai voando às cegas e batendo com a cara na parede aí e dando 200 passos para trás a cada vez. Exato. Só que aí aí é que a coisa desse método com certeza você teve que dedicar bastante tempo porque ele é muito rico. Ele é absurdamente rico. Ele é muito detalhado. Então o que a gente enquanto tutor tem que fazer é confiar no processo. Entendeu? tá tudo aí pra todo mundo ver tem tudo, né? Tá todo mundo aí pra todo mundo ver pra todo mundo ver a quantidade de casos, né? A quantidade de relatos. Tem que confiar. Tem que confiar e não adianta achar que vai ter uma receita de bolo quem vai fazer a receita é você. não tem como. Não tem como. Tá aí, gente. Não sou eu que tô falando, não. É a mãe aí que estudou. Tá 60 e poucos dias dentro do curso, né, Daniela? 60 e poucos dias ela levou pra descobrir isso aí, hein? Sim, recomecei tudo de novo. E vai continuar até fazer 12 meses. Te digo isso. Agora eu já tô me preparando assim pro próximo passo porque eu quero é saber o que que é. Quero saber de onde que vem. Essa primeira etapa, galera, que é essa emoção toda aí que a Dani tá falando é a etapa do controle de crise que é o que a gente faz de cara quando entra no curso. Módulo 01 e 02 é pra controlar a crise. Então o doutor vai desde tirar a medicação quem dá a medicação ainda até reorganizar todos os sintomas entender como é que a pele funciona como é que faz uma boa inspeção é alinhar esse trabalho braçal que mesmo que pareça desafiador é a parte mais fácil porque a parte de diagnóstico não é que ela é difícil é que ela leva tempo porque não é de um dia pro outro que a gente descobre um diagnóstico, né, Dani? Tem que estar ali olhando todo dia esperando quando aquele sintoma se manifestar ou não fechar a investigação em cima das pistas que a gente coletou então é mais demoradinha essa parte do diagnóstico por isso que ele vem depois, né? É E é isso aí é quando a gente já tá tranquila, assim, né? No dia a dia É, tá no eixo E é onde eu tô agora eu tô tão chique que eu tô podendo ver o que eu posso tirar do meu skincare ou não eu fico assim Tô maravilhosa E tu já tá ajudando o cachorro dos vizinhos aí? Já tá falando Dá uma hidratada Dá uma... Eu tenho uma vizinha aqui que mudou exatamente na mesma época que eu Ela tem um shih tzu de 12 anos que nunca teve absolutamente nada E tá exatamente igual o Chico Mesma coisa Então a gente até Isso até ajuda um pouco na investigação, né? Não tem como eu não considerar o fator ambiente sendo que foi muito próximo da minha mudança pra cá Essa situação do cachorro dela Não tem como eu não pensar que existe alguma coisa aqui Tanto que ela vai mudar E eu, fim do ano também tô metendo o pé Tá indo também Pode ter alguma coisa aí no ambiente mesmo Não tem como eu ignorar essa informação, né? Então, pra mim ela é bem relevante Eu não consigo imaginar assim o que que possa ser Mas Vai abrir Vai clarear Vai clarear Vai clarear E E assim Hoje pra ti, Dani Já tá muito claro pra mim todas as vantagens que tu tiveste com essa capacitação Mas Bora um bate-bola rápido Gastos Gasto tanto que tu gastava antes Eu fiz um empréstimo de 7 mil reais no fim do ano por causa de remédio e exame que meu plano não cobria e tudo mais Vou pagar por um bom tempo aí Nego 2 Tá bom Vamos passar rápido Então tá mais barato agora, né? Pelo menos a gente vai te ajudar na parcela Não Agora no meu protocolo que tá cheio eu acho que dá numa ida ali no mercado central acho que dá 60 reais Cara, que benção E o chá ali o chá que eu uso de cavalinha ele vem num pacotão desse tamanho dá pra eu fazer muito Muito E o resto a única coisa que eu não coloco nisso aí são os óleos essenciais que eu uso porque são meus E aí o que cabe pra ele eu uso também mas isso aí é meu né? É a minha farmácia Então é um bônus assim Sem contar que os produtos os produtos que tu compraste ele é pequenino né? Vai durar um bom meses aí É Não Os shampoos que eu comprei da Lerles no fim do ano eles estão e mais da metade ainda Caramba vai vai dar É um custo-benefício Quando a gente sabe escolher vale a pena investir né? Quando sobra dá pra investir porque faz sentido na hora de escolher Isso Mas também eu uso além desse eu uso eu faço o banho dele com dois shampoos O outro é o da Granada que custa 7 reais né? O da Granada Agora vai no clorestem da vida de 150 reais Nunca mais na vida da terra eu compro Gente o pior de tudo é que além de caro o tanto de efeito colateral que o shampoo dá o tanto que meu Deus se não fosse os caseirinhos eu acho que ainda assim tu ia gastar um pouco pra reestruturar essa pele desse clorestem já tem que entrar com um monte de hidratação a gente já tem que fazer aquelas suplementações que eu acho que tu tá fazendo ia ter que fazer um bom investimento pra corrigir banho com um shampoo e não é só o clorestem tu não passou pela benzo olha a benzoíla minha filha eu acho que é três vezes pior que o clorestem a benzoíla ela seca, 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 seca seca muito o enxofre também alcatrão o enxofre passou por aqui também passou? a desentendida do Grajaú que comprou um de enxofre sem nem sonhar o que que era mas viu lá é barato né a desgraça só pra piorar o processo não e ele ainda me fez da gentileza de dar uma leve engordada porque o normal dele era sete oito quilos o benzoá tá com onze o onze ele passou do dez ou seja tudo dele é mais caro é daquele dez a vinte quilos antes era de cinco a dez quilos então a dor de citoponte dele foi a mais cara do planeta terra né e por aí vai tudo dele era o mais caro porque passou dos dez quilos como se não bastava não só esses teus sete mil aí já deu no meu coração por isso que o dinheiro foi embora pelo ralo não tinha como se sustentar já pensou passar o resto da vida dele assim então não ia dar conta não ia ia quebrar a banca ia quebrar a banca então Viva Bem Pet foi investimento financeiro mulher doida não a melhor coisa que eu fiz na minha vida eu devia ter comprado antes eu devia ter entrado na treze não é verdade cara olha essa empolgação toda que a Dani tá aí gente não é a Thaís não tem nada a ver com isso é porque esse método ele é tão maravilhoso que é impossível a gente não ser fã dele né todo mundo é fã eu sou fã eu sou fã pra caramba tanto é que eu faço tudo isso meu apelido é Maga Patalógica mentira aí tá acabando o negocinho do skincare dele eu já pego o borrifador e ele coloca um pouquinho aqui um pouquinho ali aí meu namorado brinca que vai fazer isso vai explodir é isso mesmo mas dá certo cara dá muito certo e é muito bom porque gera uma autonomia que é necessária pra um animal que tem uma doença crônica né não dá pra gente depender o vete do coração que a Dani tava falando gente é um veterinário que vai acompanhar aí pra vida porque todo mundo precisa de um médico pra fazer pelo menos um check-up ela ainda não encontrou a dela mas ela vai encontrar mas não adianta a gente depender do profissional é muito caro e não é claro a dependência do profissional é uma dependência psicológica de maneira que tu para de querer investigar o que tá acontecendo na tua casa e deposita 100% da análise na mão de uma pessoa que não mora contigo quando tu entra no curso tu vê como isso não faz sentido né faz sentido tu pagar uma pessoa que não mora contigo não tem como a gente passar tudo que acontece né a pessoa não tá ali no dia a dia não tem como mesmo se eu fizer um diário da pele aí por 200 dias eu ainda assim não vou conseguir reunir todas as informações que eu sei até inconscientemente né a gente tem noção das coisas que acontece não tem como a gente colocar tudo pra uma pessoa que não vive com ele exatamente exatamente o inconsciente coube muito bem porque o método é intuitivo depois depois que tu começa a pegar o jeito do negócio ele vira automático né ele é altamente intuitivo isso é isso isso é isso a gente vai vai linkando as coisas eu acho que tu vai pra debater com teu namorado lá o diagnóstico dele né já ele acha uma coisa tu acha outra porque agora o que o Chico ele é assim da galera né ele vive só eu e ele e tudo mais mas ele tem várias tias madrinhas ele é um cachorro super amado viajadíssimo né viaja muito mais do que eu passa Natal em lugares maravilhosos enquanto eu fico aqui trabalhando e eu quero poder voltar essa vida eu quero que ele possa viajar com as tias com as madrinhas igual ele sempre foi mas pra isso eu tenho que estar ali tudo certinho no papelzinho já pra dizer olha tá hora você tem que fazer isso tá hora você tem que fazer fazer aquilo e pronto pra ele ter voltar até a vidinha dele de viajante olha aí gente outra coisa maravilhosa a mamãe consegue orientar todas as pessoas e profissionais os profissionais os que queiram né vir pro nosso lado a gente sabe que não são todos mas mamães e profissionais ao favor dela então por que um tutor classe A consegue manter o seu animal controlado porque vai entrar outras crises isso é inevitável tá por que que consegue manter controlado porque ele sabe exatamente o que o próprio animal necessita e ele sabe de tanto tá tudo tão claro na cabeça que ele fala aquilo ali sem cola né sem cola o negócio ele flui a gente tem o caderninho lá pra anotar as coisas mas é um registro pessoal mas o nosso kit guerra ele é muito claro o que dá certo na pele é muito claro o que não dá certo pelo amor de Deus não passa nem perto do meu cachorro com isso né a gente tem muito essa visão e isso tira o nosso pequeno de dentro da bolha que tu tava botando ele o desespero as bolhas não funcionam gente as bolhas só atrapalham o processo de ansiedade pioram pioram tem que deixar ele ser cachorro e no que a gente pode cuidar que ele não é capaz de cuidar a gente faz e aí dá tudo certo dá tudo certo gente é só rotina prática treino conhecimento conhecimento é o básico de tudo fundamento de tudo conhecimento é o que todo doutor devia ter o direito de saber lá quando recebe o cajú se tivesse essa cartilha se tivesse isso ali ó não passava por tudo isso não tinha necessidade nenhuma acho que não tinha chegado no ponto que chegou não jamais jamais cheguei tem aluno lá dentro da comunidade não sei se tu já reparaste os meus que entraram na primeira fase da jornada ali foi só no primeiro veterinário quase não medicou essa galera tem resultados assim der flash primeira semana tá maravilhoso é o melhor cenário né é o melhor cenário não tá tão prejudicado tá tão encharcado o organismo não tá tão cheio debilitado é porque as pessoas elas não conseguem algumas não conseguem visualizar que um cachorro independente se ele tem 10 quilos ele tem 40 quilos ele tem um organismo tão frágil quanto de uma criança de um, dois, três aninhos então é só a gente fazer essa imagem na cabeça imagina o tanto de corticóide que tu não né mas outros tutores já entupiram há muitos anos quatro, cinco anos tem doido com isso de ver o tanto de que tu tava nessa há anos medicando anos medicando nossa eu já tô desesperada de fazer isso duas vezes imagina quem passa anos como é que faz como é que fica a cabeça depois que descobre que há outra forma né é os hipocondríacos tu não é uma hipocondríaca tu é uma tutora naturalista tu é uma pessoa naturalista então pra ti logicamente o teu cachorro não deveria estar por isso mas tem pessoas humanas que fazem automedicação que tem o a prática da automedicação e são hipocondríacos tanto é que existe esse termo então pra eles não é uma coisa absurda fazer a mesma coisa pelo cachorro até que se pra mim é desesperador até que se apareçam alguém pra dizer o que acontece ou até que comece a ver o que acontece porque pra uma pessoa adulta né tomar corticóide por 10, 15 anos a gente vai ver mais lá 60, 70 eu acho começar a manifestar alguma coisa pra um cachorro não é muito mais rápido de um ano pro outro a coisa pode virar e virar um filme de terror completo então é um detalhe muito importante isso é pensar que o nosso cachorro ele parece uma criança de um, dois, três anos será que eu faria isso com o meu filho humano de dois, três anos será que eu teria essa conduta com o meu filho eu acredito que não por mais que fosse uma mãe super hipocondria que eu acredito que não então é é importante fazer essa esse peso né entender o papel que a gente tá lidando a Dani falou aí que ela era diqueira gente é um dos também mais difíceis comportamentos traz muito BO traz muita confusão se funciona não sabe porque funcionou foi na sorte quando faz teste diária e aí quando algo dá errado você consegue ter a destreza de piorar aquilo ali sendo que era pra melhorar porque você não faz um teste diário não é você fica tão ela não acredita no chá acha que é coisa fraca não é nada de fraco uma reação ao chá meu filho é de arrancar os cabelos também não é ele tava agora com o titi diferente ele pegou essa o titi agora depois né que começou assim o efeito rebote brando né do lado de cá ele teve o titi assim agora deve ter uma semana pra trás aí que começou o titi só que ela foi diferente assim né a orelha dele começou a ficar muito inchada ela nunca foi assim e aí eu já tava ali com o meu caseirinho ali pronto e tô passando e tô vendo que não tava piorando não é que tava piorando ela não tava surtindo efeito e começou até a cair o pelinho assim perto e hiperpigmentar aqui eu fiz uma simples coisa eu adicionei uma coisa mais simples do planeta terra no outro dia a orelha dele já tava branca e só descolando essa aqui é branca doutora tava vermelha e pra fora assim ó e tudo tem pelo aqui e já tudo hiperpigmentando um monte de bem eu achei ela bem pesada eu adicionei um componente e passei eu passo duas vezes ao dia quando eu passei de noite quando eu fui de manhã pra poder limpar e passar de novo já não tinha informação mais a orelha dele estava branca caramba então a gente tá achando que não funciona mas funciona funciona com força olha aí quando você acerta funciona muito bem agora estamos aí só aproveitando só aproveitando mais uns três dias aí já acabou gente ela tá muito chique gente ela tá muito chique já tá quase nojenta já não fala comigo eu tô na classeada eu tô maravilhosa mas é um negócio que você comenta muito é tipo assim da gente comemorar as pequenas coisas né isso fez a minha cabeça ficar muito mais tranquila cada vez que eu tinha um pouquinho de resultado pra mim já era uma fada eu fazia fada ele ficava feliz e tudo certo ai mas é muito bom cara é curtir o processo é curtir as fases boas é curtir as fases desafiadoras a gente aprende mais no desafio não tem jeito a gente não aprende no comodismo a gente não aprende quando tá tudo bem quando tá tudo bem quando a gente tá bagunçada é porque ela vai começar ali é o momento de alinhar e ela se achar se fazendo bem na hora que você passa pela bagunça quando você realmente se alinha ai que as coisas de fato funcionam do jeito que tinha que funcionar exato então é sempre uma oportunidade todas as vezes que bagunça é uma oportunidade você viver melhor do que você tava vivendo antes isso é pra vida gente tá aí eu teito aqui e fala eu fiz o que ninguém fez eu fiz na minha casa é bom demais o pelo dele cresceu da cor que ele veio porque hoje ele é cinza e branco e ele veio pretinho 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 então eu tenho como provar porque eu tenho as fotos de onde tava o buraco e o pelo dele pretinho no lugar onde não tinha pelo então eu fico aqui eu tô vendo esse pelinho pretinho cresceu olha só vai voltar o pelo pretinho lindo deve ter descorado com os shampoos pode ser também não sei se vai dar pra ver não não tá escuro tá ele tem cor de york né ele tem cor de york né tem eu não sei que mistura que é essa aqui não mas uma misturinha boa você é muito lindo meu filho olha a cara dele ele é muito star ele tá sorrindo pra câmera ele é uma pessoinha titia benza a deus que bom Dani eu tô muito feliz eu espero realmente que muitos outros tutores conquistem esse resultado porque ele é ele assim é tudo o que a gente precisa eu acho que nesse momento todo mundo que tá aqui é o que precisa nesse momento não é não é só um produto gente não é só um chá não é só um hidratante eu já tentei explicar isso milhares de vezes é um método é um método tem que seguir uma fórmula tem que seguir os seis pilares tem que seguir a tríade tudo foi feito pra que você possa ter mais conforto e clareza no que tá sendo feito então eu queria finalizar Dani queria que tu deixasse aí teu recado pra essa galera que tá gastando que pode que não pode que tá fazendo empréstimo que tá entupido no animal de remédio o que que tu diria pra isso que tu hoje aqui é o meu recado é não percam a oportunidade porque igual eu falei antes com certeza ela se dedicou muito tempo da vida dela pra fazer esse método e não é uma coisa assim besta não é uma coisa simples demorou com certeza demorou muito tempo pra ela chegar onde chegou e a gente tem que confiar confiar no propósito da vida dela que é colocar isso aí pra gente e pra cada vez a gente conseguir dar uma vida melhor pra esses bebezicos aqui que não falam mas precisam da gente pra viver bem e eu sou alucinada por esse cachorro pra mim ele precisa viver até os 50 anos e eu vou fazer de tudo pra que seja assim e conto com você pro resto da vida vou ficar aí o resto da vida pode ter certeza é isso gente família VBP é isso aqui a gente tem vários primos amigas dentro do programa a gente vai criando uma conexão um laço que é muito poderoso nunca fica desampar isso é muito bom tem muita gente lá e vai crescer mais tu tá inspirando a ser monitora Dani? tô tá? quando eu vi a live com a Pathy Gama eu fiquei assim meu Deus quero pra mim mas agora que acabaram as minhas graduações já me graduei duas vezes já deu agora eu posso ficar me dedicado olha essa galera da monitoria fica com vontade de ser veterinária depois cuidado mulher nem penso fiz 12 diarias não consegui não que bem então Dani olha muito feliz com certeza vou separar com carinho eu sempre pergunto quando o tutor classe A chega lá você quer um pouco mais? você quer um desafio mais? eu tenho um desafio a mais gente monitor classe A são os alunos treinados pelo método e eles são um up eles ensinam outros alunos quem vai na 15ª turma agora vocês vão conhecer os monitores classe A eles estão ali afiadíssimos nesse método então é isso Dani muito obrigada meu amor dá um cheiro nesse gostoso nesse negrão bonito parabéns pela tua conquista isso tudo é resultado de uma educação eu estive ali eu sou o anjinho aqui do cantinho ficava lá no teu ouvinte falando mas a como eu digo é 150% é do tutor o processo ele acontece em casa e quando eu vejo um resultado como o teu eu sinto que o meu propósito está sendo cumprido e que é isso a gente andou um passinho a mais é de formiga mas a gente chega lá né já contou pra cozinha já contou pra amiga do pet shop a gente está indo devagar já compartilhei uns chás aqui no prédio afora e é isso que bem então pronto Dani um beijo meu amor muito obrigada pela tua participação até a próxima eu que agradeço boa noite viu tchau 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 mamãe tchau meu filho tchau tchau quem gostou da live levanta a mão aí eu gostei pra caramba super descontraído o papo com a Dani muito gostoso muito leve né gente eu acho que ela falou tudo que tinha pra falar eu tenho um roteirinho pra falar com os tutores aqui mas esses papos tão fluindo tão bem né a jornada ela é muito individual que acaba que eles relatam pontos que às vezes nem eu pensei em perguntar mas o que eu quero que vocês compreendam gente é que a Dani e assim como todos os outros tutores classeados que vocês vão ver aqui não fizeram uma receitinha de bolo não acharam um produtinho não acharam uma ração não acharam um alimento natural não acharam uma coisa eles fizeram todo um passo a passo que é esse método que é o método Viva Bem Pet então o método Viva Bem Pet é pra treinar um tutor de cão alérgico posso treinar também profissionais? sim quem trabalha com cães alérgicos como eu falei nos stories mais cedo fantástico quem pensa assim você está agregando ao seu serviço mas o fato é que você vai adquirir um conhecimento que hoje não existe nem em consultório nem fora de consultório que é necessário pra gente evitar problemas como evolução de doenças antes que não existiam então podem surgir doenças que ali a gente não tinha ou doenças que existiam previamente mas com a medicação elas vieram mais rápido esse animal ele tem pré-disposição a diabetes toma corticóide 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 dali um ano seguinte está com diabetes então a gente acelerou o processo isso acontece muito muito quem tem uma lespa que medica muitos anos provavelmente já viu alguma situação dessa acontecer então você está evitando diminuir o tempo de vida do teu animal você está evitando diminuir os teus gastos não só com especialidade de dermato mas com outras especialidades por quê? esse cachorro vai ser enviado para o endócrino porque vão suspeitar de processo endócrino esse cachorro vai ser enviado para o fital se ele machucar o olho dele esse cachorro vai ser enviado para o gasto depois que o intestino dele virar uma porcaria ele vai ser levado para o nutricionista para o nutrólogo quando ele não conseguir mais manter as fezes de uma forma normal então é muito problema que você evita sendo capacitado tendo acesso a esse tipo de informação são informações doutor que elas são muito intuitivas tudo que eu vou te falar vai fazer você ficar assim tipo balançando a cabeça nossa é mesmo isso faz todo sentido eu já tinha pensado nisso mas falaram que eu era louca nossa como isso acontece não, não tem loucura como a Dani disse eu estudei muito eu estou há muito tempo nessa gente eu estou há muito tempo nessa eu estou há nove anos nessa estrada como tutora como veterinária como expert nesse processo então eu trouxe o VivaBemPet do consultório eu me propus a tirar completamente a medicação eu já fui alopata anos atrás muitos anos atrás é isso que a gente aprende na faculdade a gente não aprende a medicina integralista na faculdade então eu tive que sair e ir contra tudo o que o meu curso preconiza e contra todos os meus colegas ser a doida mas para trazer isso para você mastigadinho hoje então a estrada foi longa foi difícil ainda é difícil muitas coisas acontecem mas é isso o propósito é isso a gente só cresce na dificuldade a gente não cresce quando está fácil então eu estou aqui me disponibilizando a contar para você por mais que você ache que eu sou maluca por mais que você ache que isso não funciona por mais que você ache que sei lá que é caro demais mas eu estou aqui me propondo a fazer isso porque eu sei que não é nada disso eu já estou há muitos anos fazendo isso para alguém me dizer que não é assim é o que o doutor vai fazer no consultório ele vai mastigar esse conteúdo de tal forma ele vai engolir o animal dele de tal forma que não vai ter uma viva alma que diga alguma coisa para ele que ele não saiba não, não não é assim não meu cachorro é assim assim, assim não, não é isso faz um exame aí faz esse exame aqui não, é esse exame aqui então é isso que é um tutor classe A é esse tipo de mentalidade que ele tem ele domina o processo informacional todo não tem não tem meios termos não tem crise inesperada as crises são previstas as crises são avaliadas então tudo isso para quem tem um animal com uma doença crônica uma doença que não tem cura que é para o resto da vida isso é paz isso é liberdade porque você vai passar a gerir tempo rotina gastos tudo isso você vai passar a gerir o que é que eu falei na semana do cão alérgico o que é que eu falei lá na comunidade do evento você tem que sair do espectador dos bastidores você tem que passar o papel central você tem que ser o protagonista da história de vocês o veterinário está sendo o protagonista outra pessoa que está te orientando está sendo o protagonista não está sendo você não é o seu animal o protagonista é você ele não pensa você está lá para fazer as coisas por ele então você tem que se capacitar você tem que ter acesso a essas informações você tem que avaliar o seu próprio animal e você vai fazer isso tudo de um formato de passo a passo aproveitando e curtindo o processo que nem a Dani falou e em poucas semanas você vai começar a ver mudanças gigantescas acontecerem e um conselho que eu te dou olha para ti tudo desse método eu falo para o animal mas o equilíbrio ele está dentro do tutor então você pode encaixar esse método na sua própria vida como é que está a tua mente como é que está a tua rotina como é que você come o que você está fazendo por você você respeita você então é uma mudança muito bonita é uma transformação essa jornada ela não é uma coisa simples que você vai aprender é um conhecimento que você vai levar para a vida toda é um conhecimento muito bonito que você inclusive fica com vontade de falar para os outros você não consegue deixar mais aquelas informações presas para você você passa a ajudar outras pessoas não por obrigação mas por empatia por vontade por amor porque a gente olha para um cachorro nossa quem não acha um cachorro bonitinho até o que passa lá na rua não tem um amor por animal não é só amor meu e animal todo mundo gosta de cachorro todo mundo gosta desses bichinhos eles são anjos são amor pura só amor que tem não tem outra coisa então é impossível a gente ver um pequeno desse passando por uma dificuldade que seja uma coisa simples mas uma vez que você tem posse desse conhecimento você não consegue trazê-lo só para si você passa isso para frente e é isso que eu quero trazer para você tutor então esse aqui foi o nosso primeiro episódio do quadro na verdade desta semana o nosso terceiro episódio do quadro papo com o tutor classe A galera que está entrando agora a gente traz a história de tutores que se capacitaram e conquistaram o controle dos seus próprios animais e para você ser esse tutor conseguir controlar qualquer crise e dominar a alergia as inscrições abriram hoje do programa de treinamento Viva Bem Pet estavam fechadas até agora mas elas abriram hoje às 8 horas da manhã o que eu preciso te dizer é que eu tive mais de 16 mil inscritos na semana do evento da semana do cão alérgico eu não tenho nem 5% de vagas para isso não tem como eu atender tudo isso humanamente é impossível um treinamento assim mesmo tendo as minhas queridíssimas monitoras ali do meu lado fortemente aliadas então doutor não perca a sua oportunidade de fazer parte da 15ª turma porque nós vamos encerrar em breve as inscrições e mais em breve ainda se a gente já completar o número de limite de vagas então a gente tem aí uns dias até sexta-feira vai ficar isso aí aberto mas a gente vai ter um número de limite de vagas e se preencher vai encerrar antes infelizmente eu não posso abrir uma exceção que nem foram nas outras turmas quem tentou entrar depois sabe como é que foi não dá para entrar então não perca a tua chance de fazer parte dessa turma aqui na bio tem um link para você se inscrever nos meus stories tem um link para você escrever e quem está nos grupos VIPs do whatsapp também a gente tem o link lá para se inscrever tá bom beijo no coração de vocês muito obrigada por terem ficado até o final é muito importante que vocês reavivem essas energias tá bom olha a Pathy aqui minha monitora maravilhosa olha a gente não perde essa oportunidade melhor investimento da vida qualidade de vida tá vendo não é uma nem duas é todo mundo que vai te falar esse método apaixona a gente porque dá liberdade tudo que a gente quer o que a gente mais quer na vida eu acho é liberdade ainda mais sobre o nosso animal e é isso que eu quero proporcionar para você beijão e até amanhã que a gente vai ter outro episódio com outra doutora te contando aqui tudo que ela passou na transformação